Quantos anos você diz? Ela tá mais curiosa que vocês Então, gente E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza O vídeo de hoje é um vídeo respondendo perguntas Que eu pedi as perguntas lá no meu Instagram Que é arroba.radigiloara Se você ainda não me segue, me siga lá no Instagram Qualquer voz de fundo é minha mãe, minha tia e minha irmã Porque eles não param aquela Mas Ela vai responder as perguntas também, tá? Nós vamos responder as perguntas que eu pedi lá Mais perguntas eu tô pra Dija, mas eu vou responder E mais de um vídeo das perguntas E eu espero que vocês vejam o nosso vídeo Vai deixando muito, muito like aí Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E me siga no Instagram Arroba.radigiloara Que é lá, eu vou sempre pedir perguntas pra vocês Siga ela também, que é Ana.julia 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 1240 Então, bora lá comigo, vai Pergunta, gente É da Camille Tayane Você namora há quanto tempo? Quanto tempo você namora, Júlia? É eu, querida Zero dias Zero horas Ela não namora, gente Tem ninguém na vida Tadinha Só tem Deus É porque é melhor pra ver o vídeo Então ela não pode falar Mas Eu não tenho Deus Mas Deus é há seis meses, gente É Um beijo pra Camille, né? Camille Tayane Com quantos anos deu o primeiro beijo? Vamos deixar pro final pra casar seus pés É Quadros Robert Qual a sua maior meta ou sonho? Crescer bastante aqui no YouTube, gente Eu quero chegar a 100 mil E o seu, Júlia? Qual que é o seu sonho? É Se alguém na vida Se alguém na vida A gente tá ótimo Próximo Deixa eu ler também Jóia Paqueta Onde conheceu o João? Então, gente A gente foi na Crisma A gente crismou junto Na verdade Ele já era pra ter crismado Só que aí Ele achou que não tava preparado Aí ele fez crism de novo E nessa outra vez Que eu fui fazer crism Ele caiu na minha sala E bem no finalzinho da crisma Faltando um mês pra crisma Que a gente começou a conversar Jóia Paqueta Eu tô falando de nome, né? Um beijo E obrigada pela sua pergunta Próxima é Tag Ah, minha É o que eu tô legal Ele falou tag Tá bom Vou fazer tag pra nós Isabela Novaes Por que criou o canal? Não é essa Isabela Novaes Quase me matou do coração Com o vídeo da trollagem Te amo Manda beijo Beijo Eu sou tão feia, né? O vídeo da trollagem Tava uma bosta E esse também Tava uma bosta Ou seja, ela é uma bosta Obrigada Obrigada Olha a minha cara Que judiação Não, não parou Gente, ela parou o vídeo Porque ela ficou muito emocionada Mas vai Próxima Eu, Isabela Mas tem várias Mas vamos responder a todas É Isabela Novaes Pretende fazer outro VEDA? Pretendo Enquanto que não é o canal É, gente Porque tá preguiça Pretendo Nossa, pretendo Mas é que tá preguiça É muito vídeo O que você faz Em relação aos invenciosos Que falam mal de você É, o que que eu faço em relação Não faço nada Eu só fico mais linda Pra elas morrem mais Mentira Gente, eu não faço nada Tá bom Eu deixo elas falar da minha vida Porque Se as velas não é interessante É a minha ainda Então pode falar Bom Isabela Novaes Qual o seu signo? Beijos Meu é Ares Ai, e você? O que que você faz Em relação aos invenciosos? Não ligo Ela não tem celular Só a bunda Só que você falou Que não ligo Que idiota Vai pra próxima Esqueceu de tomar Laminadinho de troço Hoje É Gustavo Quartim Eu também não sei Falar o nome dele Quartim Quartim Mas é amigo do João O que você mais detesta Em Itajubá? É A gente não tá respondendo, certo? O que eu mais detesto Em Itajubá? O calor Eu detesto Os habitantes Deixa eu pensar O que eu mais detesto Eu detesto Porque aqui não tem nada Pra fazer, gente Isso não é Itajubá Isso é a sua vida Não, aqui em Itajubá Não tem nada de interessante Tem sim O que? Sim, ué Inventa Mas não tem, ué Sou sincera Gabriela Letícia Mostra a sua barriguinha tanquinho Eu queria ter uma As Minha barriga não é tanquinho, gente É de lombriga Minha barriga tá grande Perguntou a Letícia De ex-Santana Maquiando o namorado Tá bom, gente Vou maquiar ele Então, gente Última pergunta É com quantos anos A gente perdeu o bebê Vai, Juliana Não, você perdeu Foi ontem, gente Mentira, é Olha que mentira hoje Foi com 14 Ah, mentira Verdade Ah, mentira Eu fui com 13 Olha só Eu sou a mais adiantada Que eu na vida Mas foi com 14 Sério, agora eu tô em 16 Mentira Você falou uma vez Foi com o menininho da creche É de 13 Ô, Júlia Mas é Tipo, cê é lindo Ah, então Foi com o quê? 11 Não, mas o da creche Que foi com Ah, tá bom Ó, 14 13 É, gente Foi com 14 Tá bom Não Eu tenho 16 Agora E você, Júlia Eu tenho 13 Ah, eu tenho 13 Eu tenho 13 Ai, eu morro Não, deixa de diminuir Me dá, Júlia Não, é justo Não, não Deixa de diminuir Me dá, Júlia Só daí Não, tá bom Quanto ano que eu tenho, Júlia? Eu tenho 13 Foi com 14 Não Eu tenho 13 Esse foi com 12 Gente Então, gente Quando foi isso, né? Tchau Tchau Manda tudo Manda tudo Que vocês quiserem Tá bom E Deus Manda o namorado Pra ela Não, esse não Mas, gente Beijão Até o próximo vídeo Tchau Dá um tapa Ok